A gente entrevista o prefeito Lívio Ledeson falando sobre essa primeira expo em Iguatemi. Prefeito, milhares de pessoas, sensacional, o público veio e veio em peso. Nós estávamos precisando disso. Há muito tempo que nós não temos uma festa com tanta grandiosidade como essa de hoje. Preparamos essa festa com muito carinho, porque eu acho que a nossa população merece e merece muito. Iguatemi é um povo aguerrido, guerreiro, hospitaleiro, é um povo que é fruto de uma miscigenação de raças. Gaúchos, paraguaios, indígenas, correntinos, que formou esse povo maravilhoso que é o iguatemiense. Então, estávamos precisando disso, porque ao longo do tempo tem se realizado algumas festas, mas não com tanta grandiosidade quanto essa. Precisávamos fazer uma festa para contemplar, para homenagear os nossos trabalhadores do agronegócio. E, prefeito, a gente vê gente de Eldorado. Hoje está tendo festa em Eldorado também, e mesmo assim a gente vê eldoradenses no seu município. Gente vindo de fora e injetando capital na cidade de Guatemi. Isso aí é normal, né? Isso aí é normal. Muitas vezes, gente que mora em Eldorado, mas tem parente aqui, tem algum vínculo aqui, e vice-versa. Mas é bom que haja esse entrosamento, haja essa interação nas cidades irmãs, nas cidades vizinhas. E assim, fiz questão de chamar o Valdomiro Sobrinho hoje. Como eu disse, é um ícone da comunicação, um grande amigo meu há 40 anos. Temos trabalhado muito, né? É um grande parceiro, que só traz alegria para toda a população aqui do Cone Sul. E ele disse, ali na fala do Sr. Estouval do Miro, que o prefeito Lídio salvou a vida dele. É uma honra para ambos. Ele já passou por minhas mãos várias vezes, mas isso faz parte da minha profissão, né? Eu não tenho que ter isso como mérito, ficar lisonjeado com isso. Por quê? É a minha função. A minha função foi ter estudado para salvar a vida dos outros, exercer a minha profissão com muita dignidade, com muita dedicação. E principalmente, com muito respeito para os parceiros. E show nacional hoje, para a gente finalizar, bombando. E Guatemi prometeu e cumpriu gente de todo lado. Show nacional hoje. Então, eu acho que esse show está sendo muito esperado, né? O de amanhã também. E principalmente o de domingo, quando nós teremos aqui o padre Alessandro Campos, da TV Aparecida. Ouvi dizer que tem comitivas sendo formadas para vir assistir ao show do padre Alessandro. E nós convidamos a toda a população daqui do Cone Sul, de Mundo Novo, de Eldorado, Japão, para que compareçam e venham festejar conosco esses 59 anos de Guatemi. É isso aí. Você é o convidado para vir para cá. Vem para cá, para Guatemi. Você é o nosso convidado e vem que vamos te receber grandiosamente com os braços abertos. A TV Sobrinho e o município de Guatemi é uma parceria para você. Vem para cá. Bora, que você é muito bem convidado e recebido.